Skitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Miu-au! Uma grande diversão! Um dia, o papai queria tirar uma foto de uma enorme baleia pra participar de um concurso de fotos na internet. Então, toda a família foi navegar com o barco do vovô. Olha o sorriso! Estão prontos para uma aventura no mar? Aê! Miu-au! 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 Baleias gigantes, vamos! Tá na hora da foto! Ah, eu tô ouvindo coisas. Eu não tô me sentindo muito bem. Ah, não, Pudding. Parece que você está mareado. O que isso significa, mareado? O Pudding vai virar um peixe e viver no mar? Ah! 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 Ou será que o Pudding vai virar um copo de água do mar? Ah! Ah! Ah, eu não quero virar água do mar. Já tô até enjoado. Ah! Cookie, Candy, parem de ficar assustando o seu irmão. Ficar mareado significa que a pessoa está enjoada do balanço do mar. Ei, Pudding, você só precisa se distrair. Por que não tenta pescar alguma coisa gostosa pra gente comer? Mas se pescar uma baleia, não deixe de me avisar. Pescar fez o Pudding se sentir muito melhor. Baleia, baleia! Ah, ah, tarde demais. A Candy estava ajudando a mamãe a servir o almoço. Ah! 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 Acho que eu dei mole de novo. Ah! O Cookie foi a ponte para ver o vovô conduzir o barco. Tem que lembrar de deixar o timão parado pra não deixar o barco sair do curso. Cookie, aqui, experimente. Isso é demais. Eu tô conduzindo o barco, vovô. Ah! Tem que deixar o timão parado pra não deixar o barco sair do curso. De repente, o tempo mudou e o vento balançou o barco. Minha nossa! Ah! 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 Eu perdi de novo. Cookie! Ah! Continue segurando o timão, tá bom? Eu não vou soltar! Opa! Logo o vento parou e o barco parou de se mexer Isso é o que eu chamo de cochilo Pelo jeito o mar ficou bem tranquilo Muito bem, Capitão Cook, ótima condução Tá legal, sorriu Eu acho que eu peguei um Olha, o papai encontrou a baleia Que demais! Miu-au, 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 miu-au Abre o sorrisão, pessoal Tirar uma foto da baleia foi muito mais difícil do que o papai esperava Mas com a ajuda da família toda, ele conseguiu uma foto melhor do que ele poderia imaginar Ó, peixinho Os Kirikats haviam pedido aos seus pais um animal de estimação Podem abrir os olhinhos agora Uau, é um peixinho dourado Ela é muito fácil de cuidar É só dar comida e garantir que a água esteja limpa Eu acho que vocês vão conseguir Que demais! Miu-au, 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 miu-au Nós temos que garantir que a nossa peixinha seja bem cuidada A gente precisa dar comida Que tal dar um pedacinho de pão pra ela? Não, não é assim que se cuida dela Temos que dar alguma coisa bem gostosa Os gatinhos trouxeram para a peixinha um pedaço do bolo do papai Ah, que peixinha, bom apetite Não, espera Não pode colocar o que quiser dentro do aquário Essa é a ração especial dela Peixes não comem muita coisa Ela só precisa de uma pitadinha de ração Eu posso ficar aqui olhando pra ela por horas e horas Tá um dia lindo Que tal vocês deixarem a peixinha em paz e irem brincar lá fora? Podemos levar a peixinha junto com a gente? Claro que sim Mas tem que ter muito cuidado com ela Os kitty cats chamaram seus amiguinhos para ver o novo animalzinho deles Ai, eu achei ela muito bonitinha Ela nada muito bem mesmo, vocês viram? Vocês deixam eu dar comida e levar a peixinha pra passear? Eu também quero, também quero Legal! Boris, você já demorou demais, é a minha vez Ah, a peixinha parece estar triste Talvez lendo um livro sobre criaturas do mar ela se alegre Isso aqui é um polvo E essa aqui é uma baleia azul Ler isso pra ela só vai fazer ela sentir saudade de casa, Pudging Eu sei como alegrá-la Peixe, peixe, peixe feliz Vai ver, ela está com fome Ah não, acabou Já sei qual é o problema A mamãe falou pra gente que os peixes só comem um pouquinho A gente deu um pote inteiro de comida Ah, coitadinha da peixinha Não é à toa que ela não esteja feliz Imagine se alguém jogasse toda essa comida no quarto de vocês A gente precisa trocar essa água A água para um peixe é igual o ar para nós Imaginem se o ar de onde vocês vivem ficasse poluído do nada Nossa, o ar aqui está com cheiro horrível Você tem razão O ar não está nada fresco Eu acho que vocês não estão prontos para cuidar de um animal de estimação Então é melhor eu levar a peixinha de volta para a loja Não, mamãe, espera Por favor, nos dê mais uma chance Eu prometo que nós vamos cuidar bem da peixinha Só vamos dar uma pitadinha de comida sem exagero E trocar a água todo dia, prometemos Bom, parece que a peixinha está se sentindo muito melhor E vou colocar esse arco-íris aqui no aquário Para ela ficar feliz e contente o tempo todo Que demais! Miu-au, 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 miu-au E foi assim que a peixinha virou parte da família E agora os Kirikets aprenderam a cuidar bem dela O Circo dos Kirikets Um dia os Kirikets decidiram fazer o seu próprio circo Eu vou fazer acrobacias de bicicleta Eu vou andar na corda bamba Eu sou o palhaço Eu vou fazer malabares Eu vou ser o mágico Eu vou... Eu também vou andar na corda bamba, eu acho Mas a Cupcake já vai fazer isso E dois gatinhos não podem andar na mesma corda bamba Porque um atrapalharia o outro Então o que eu faço? Candy, talvez você possa ser assistente de mágica do Smudge O Smudge gosta de assustar todo mundo Eu não quero tirar nada nojento como algum inseto da cartola Ah! Ah! Ha ha! Hum, peraí, eu já sei o que está faltando É um domador de animais Ah, eu poderia fazer isso Vamos nos preparar para fazer os nossos atos Esse show vai ser legal Que demais! Miu-au, 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 miu-au Ha! Ha ha! Ha! Oh! Ha ha ha! Ha ha! Ha! Antes de eu poder ser a domadora de animais Eu preciso de um animal para domar Ei! Pula aqui! Mas o pássaro estava ocupado demais E pula! A topeira estava assustada demais E o caracol estava preguiçoso demais Ah, por favor Pula aqui no bambolê Parece que o seu treinamento está indo de vento em popa Ha ha ha! Mas nada do que eu estou fazendo funciona Eu acho que eu sou uma péssima domadora Hum, bom, talvez você possa praticar comigo O papai colocou o capuz felpudo do seu casaco de inverno E fingiu ser um animal selvagem Tá legal. Pula logo no bambolê, Papai Leão. Leão! Por que você não presta atenção? Eu sou a domadora de leões. Peraí, não vá embora. Se você não fizer o que eu digo, eu te coloco no cantinho. Ei, eu preciso de você no meu show. Nós temos um animal selvagem aqui? Ele é selvagem demais, mamãe. Ele sempre fica fugindo de mim. Por que você não tenta fazer amizade com ele? Mas como? Ele não entende o que eu falo. Bom, duas coisas que eu sei que ele entenderia são amor e carinho. Eu tive uma ótima ideia. Eu vou mostrar ao animal selvagem que eu o amo. Vou fazer isso. Com bastante carinho, Papai Leão começou a participar do show. E logo a apresentação da domadora de animais ficou pronta. Vou fazer isso aí. E... Muito obrigado! Boa noite! Milau, 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 milau! E foi assim que o papai ensinou a Candy Que o melhor jeito de se ensinar alguém É usando amor e carinho O concurso de beleza Um dia, a amiguinha dos Kirikats, que adora coisas bonitas, veio à casa deles Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio Que demais! Milau, 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 milau! Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Eu não tenho certeza, mas pra mim, isso aqui é beleza Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy Porque vocês são meninos e ela é menina Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo, como a gente descobre que é beleza pra ganhar o grande prêmio? A Cupcake adora coisas bonitas Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos Tá bom, vamos dar uma olhada Um terno preto com uma gravata borboleta Bigodes enrolados Bigodes enrolados Um vestido brilhante Penteados chiques E alto, alto! Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta Eu preciso de um vestido brilhante Um grande penteado e sapatos bem altos E precisamos enrolar os bigodes E também vamos precisar pintar as unhas Que bobagem! Por que precisam disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto Aí seremos os vencedores! É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lendinhos Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É, achamos! Que beleza era o que tinha na foto do panfleto Nem um pouco! Na verdade é bem diferente O que acham dessas lindas pinturas? Ou essa linda música aqui? Podemos ver lindas flores Ou talvez o lindo pôr do sol Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que a beleza está em toda parte? Isso! Mas a beleza também está dentro de nós Dentro de nós? Isso aí! O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo É pelas suas ações e não pela sua aparência Eu tive uma ótima ideia! Isso aí! Mandaram bem! Nossa, vocês estão muito lindos! Vai ser difícil de escolher Agora com vocês, os nossos últimos participantes É pra ser um concurso de beleza Não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza Essas são algumas coisas que achamos bonitas Hum, que lindo! Nossa, mas que lindo! Ah, incrivelmente maravilhoso! Parabéns! Isso foi muito lindo Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos Vocês merecem receber o grande prêmio! Uau! Uau! Escuta! Sabeu que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino Que demais! Miu au! Miu au! Miu au! Miu au! E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração De como todos nós somos cheios de beleza Tanto por dentro, quanto por fora Alienígenas Uma noite, os Kirikats estavam na casa do Chase, o amigo deles Toda noite eu olho para aquelas estrelas Eu espero um dia ver um OVNI de verdade e conhecer os alienígenas Mas ninguém nunca encontrou nenhuma alienígena Pois é, eu sei Gatinhos, está na hora de voltar para casa Muito obrigada por receber a gente Será que os alienígenas nunca vão visitar a Terra? Pelo menos até agora não vieram Eu me sinto mal porque ele quer muito conhecer alienígenas E se ele esperar para sempre e não acontecer? Para sempre é um tempo muito grande Eu também me sinto mal por ele Por que a gente não finge ser alienígenas para o Chase E dizemos que a gente veio de um planeta bem distante? Ótima ideia, ele vai ficar muito empolgado Que demais! Miu-au, 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 miu-au Na manhã seguinte, os gatinhos se vestiram como se tivessem vindo de um planeta distante Colocaram casacos de capuz, arcos com antenas e óculos de sol bem descolados Espera aí Obrigado pela ajuda Aí, não deveríamos ter outras vozes? Senão o Chase vai saber quem a gente é Saudações espaciais, terráqueo Somos alienígenas do planeta chamado gatível Nós viemos em, ahn, em paz Que legal, alienígenas, gente demais! Hã? Eu tava esperando por vocês Vocês sabem a nossa língua? Eu quero saber que língua vocês falam lá em gatível É mais ou menos assim Miau, 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 miau Isso é engraçado Me falem alguma coisa sobre o planeta de vocês Hum, a gravidade do nosso planeta é tão forte que todo mundo lá tem que engatinhar e andar com as quatro patas E também as usamos para subir nas árvores do espaço E se nós cairmos no chão? Nós caímos em penas quatro patas toda vez. E às vezes aparecem alguns raios de luz e todo mundo tenta pegar. É nosso esporte favorito. Que lugar fascinante. Eu vou contar como a gente vive aqui. Isso é um foguete para voar para o espaço. E isso aqui é um balanço. Isso é uma bola. O Chase ensinou aos gatinhos muitas coisas que eles, é claro, já sabiam. É um travesseiro para a gente colocar a cabeça enquanto dorme. Isso é um relógio. Ele serve para dizer que horas são. Isso é um telescópio. Um presente que meu pai me deu hoje de manhã. E isso é um livro. Tem muitos desenhos. Temos que voltar para casa para almoçar. Agora é. Como a gente vai embora? Eu tive uma ótima ideia. E é assim que se abre uma janela. E é assim que se fecha. Isso aqui é uma... Muito obrigada, criatura da Terra. Mas agora precisamos ir. Senão a nossa, ahn, espaçonave vai partir sem nós e vamos ficar presos. Vocês têm uma espaçonave de verdade? Por favor, me mostrem. Corram! Peraí, eu tô indo. Cadê a espaçonave? Ele é legal mesmo? Ah, não. Agora o Chase vai saber que era a gente. Não queríamos que você esperasse para sempre para conhecer alienígenas. Por isso que nós fingimos ser alienígenas. Chase, desculpa. Eu sabia que eram vocês o tempo todo. Mas foi muito legal mesmo. Por que vocês não vão lá em casa hoje? Podemos olhar as estrelas com meu telescópio novo. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Essa é a constelação de peixes. E essa é a constelação dos gatos. Aquelas estrelas são o rabo, estão vendo? Os gatinhos viram que o espaço é tão bonito que dá vontade de ficar olhando para sempre. Todos nós podemos olhar as estrelas e imaginar. O piquenique. Estava um dia lindo. Então a mamãe e o papai decidiram levar cookie, candy e pudding para um piquenique. Os kitty cats pegaram todas as coisas importantes de que iriam precisar. Eu vou fazer tantos castelinhos de areia. E eu vou tentar ler muito ao ar livre. E eu vou correr muito. Olha só, quantas guloseimas para a gente comer. Um piquenique não é um piquenique sem uma cesta de guloseimas. Verifiquem se nós não esquecemos de nada. Cookie, você, candy e pudding. Está na hora do piquenique. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Piquenique é muito bom. É enorme diversão. Não podemos esperar. Piqueniques são demais. Que lugar lindo. O que estamos esperando? É o piquenique. Ah, não. Onde foi parar a nossa cesta? Não sei. Pode ser que a gente tenha esquecido em casa. Ou talvez a gente tenha perdido. Ah, não. Nossa cesta de guloseimas. Ei, que tal a gente pegar um jato de foguetes direto para casa, pegar a nossa cestinha e voltar para cá de volta? Boa ideia. Mas, Cookie, foguetes não conseguem pousar com tanta árvore em volta. Então, por que a gente não pede uma pizza, mamãe? Candy, o entregador não vai poder entregar a pizza num endereço a algum lugar da floresta perto daquele laguinho. Mas eu sei que o seu inteligentíssimo papai vai poder achar uma solução. Ei, uma vara de pescar. Eu posso pescar um delicioso peixinho. E a gente vai poder fazer o piquenique. Enquanto a mamãe e a Candy procuraram galhos e gravetos para fazer a fogueira, o papai, o Cookie e o Pudding começaram a pescar. Cadê os peixes, papai? Cadê? Cadê? Para pescar, você tem que ter paciência. Papai, Cookie e Pudding tiveram muita paciência, mas não encontraram nada lá. Nós temos bastante lenha para a fogueira. A gente só conseguiu pegar um sapinho. E até ele pulou de volta para o lago. E se a gente caçar alguma coisa na floresta para comer? A mamãe teve uma ótima ideia. Papai, faça uma fogueira enquanto a gente procura cogumelos. Legal! Venha comigo! Bom, a gente tem que comer alguma coisa. O Pudding usou seu guia de fungos para ver quais cogumelos eles poderiam comer. E quais deles eram venenosos. Olha só quantos cogumelos! Vamos começar o fogo logo, papai! Eu acho que os fósforos estavam na cesta com a comida. Mas nós não podemos comer cogumelos crus. A gente pode esfregar gravetos que nem faziam nos tempos antigos. É ciência! Muito bem pensado, Pudding. Vamos ajudar o papai. A gente também sabe assoprar. Fizemos fogo! O nosso piquirique está oficialmente de volta aos trilhos. Parece que os cogumelos já estão quase prontos. E para a sobremesa, mirtilo, cranberry e amora. Aconteceu que secretamente a mamãe havia acolhido várias frutinhas na floresta. Que demais! Miu-au! 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 Mesmo com todos os problemas, acabou sendo um ótimo piquenique. E toda a família ficou muito feliz. Domingo Num domingo de manhã, a mamãe estava indo à academia. Deixando cookie, candy e Pudding em casa com o papai. Estou indo fazer meus exercícios. Divirta-se, tá? Eu vou cuidar bem das crianças. Vão ficar bem sem mim? Nós vamos ficar bem, mamãe. É, não ficamos entediados com o papai. Sim, vocês têm razão quanto a isso. Tchau, meus amores. Pai, papai! Vamos brincar de boneca? Pai, vamos jogar xadrez. E dardos? Tudo bem, minhas lindas crianças. Boneca, xadrez e dardos. Legal! Miu-au! 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 Mas onde estava o papai? Vamos! Não vai brincar com a gente? Claro, eu tô indo, meus lindos filhotinhos. O plano é... A senhorita Kirilu tem que experimentar todos esses vestidos. Peguei o tabuleiro. Eu jogo com as brancas. Dardos magnéticos. Segura o alvo, papai. Parece divertido. Tá legal? Vamos lá. Legal. Opa! Ah, não. O papai voltou a dormir. Então, os gentis gatinhos deixaram seu pai trabalhador ter sua merecida soneca. Mais ou menos. Acorda aí! Cuti, 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 cuti. Ai, massagenzinha. Como a gente vai acordar ele? Eu tenho uma ótima ideia que pode dar certo. A gente joga água nele e ele acorda. Mas, Puddy, se ele se molhar, ele pode pegar um resfriado. Bom, podemos colocar alguma coisa bem alta e barulhenta do lado dele. Papai! Mas, Cookie, isso provavelmente o assustaria demais. Como vamos acordar ele? Talvez seja melhor não acordar. Por que não somos legais e deixamos ele dormir? Quando ele acordar, ele vai estar cheio de energia para brincar com a gente. Boa ideia! Boa noite! Será que ele já dormiu bastante? Ainda não! E agora? Bom, pode ser que sim. Não sei direito. Não era para ele estar acordando? Esperem aí. Deixem comigo. Alô, se perguntarem, estou na fábrica inspecionando chocolates. Hora de dormir. Eu tive uma ótima ideia. Quando a mamãe canta para mim, eu durmo muito melhor. Por que não contamos para o papai? Quietinhos, ele dormiu. Por favor, não façam piu. Papaizinho, vá sonhar. Vamos brincar quando acordar. Oi. Eu estou vendo que se divertiram bastante brincando com o papai. Acordem, meus dorminhocos. A mamãe chegou. Aham. Eu estou 100% acordado. Mais alerta do que nunca. Vamos, crianças, levantem. Não podemos dormir mais um pouquinho. Afinal, hoje é domingo. Bom, é verdade. Vocês podem dormir. Mas eu e o papai vamos nos divertir lá fora, brincando com esse frisbee. Oh, que legal. Isso vai ser divertido. Quê? Você nos trouxe um frisbee. Que demais. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Eu fui primeiro. É! Cuidado, Kuki. A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja. Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso. Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema. Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá. O papai não pode nos ajudar. Ele está trabalhando. Alô? Ah, é. Eu estou trabalhando na fábrica. Ei! Vamos usar as pernas de pau para atravessar a lama. Uou! Uou! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Kuki? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa. O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar. Não é tão funda, olha só. A gente pode atravessar com botas de borracha. Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés. Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra. Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama. Oh! Miau! Que lamaceiro. Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake! Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas. Ah, não! Tem lama por toda parte. Foi tão longe que pegou até no Smudge! Não tem graça, olha o meu vestido! E a minha camisa! Não chora, Pudding. Dá pra limpar com água da poça. Infelizmente, passarágua só piorou a lama. Agora eu tô mais sujo! Já que estamos completamente sujos, que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Cupcake, desculpa, mas isso é nojento. A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas. Não é culpa nossa ter lama. A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora. Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão. Uau! Parece que vocês se divertiram bastante. Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama. Mas não se preocupe, a gente decidiu parar de brincar aqui fora. Pelo menos até o verão. Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente. Estou, mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém. Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo. Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha. Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas. Mas não é muito legal sujar de propósito. Você pode ficar doente. Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não. Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama. Que demais! Miu-au! 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 Foi aí que o papai chegou em casa. Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama. Olá! Uau! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar. Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos. A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos Kittie Cats. E eles saíram para se divertir um pouco. Sem se preocuparem se sujaram um pouquinho. O celular! Em um dia divertido de outono, os Kittie Cats estavam brincando com seus amigos no playground. E logo veio Chase. Miu-au! Miu-au! Olha só o que o meu pai acabou de me dar. Um celular! Tem um aplicativo de música com várias músicas. Ele tira fotos. Miau! 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 Mas o mais importante, olhem só. É super legal. Perfeito! Isso! Que demais! Eu quero jogar no celular também. Também quero. Eu posso jogar também. Mas primeiro eu. Vai, vai. Gol! Os Kittie Cats ficaram horas brincando com o celular novo do Chase. Eu vou pedir o celular do Chase emprestado depois do almoço para tirar a foto de uma lesma que eu achei. Eu quero usar o celular para ouvir minhas músicas preferidas. Eu quero terminar o meu torneio de futebol. Espera aí! Que tal a gente pedir para o papai e para a mamãe comprar o celular para a gente? Aí não precisamos ficar pedindo emprestado do Chase. Que demais! Miu-au! 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 Bom, um celular é muito útil quando você precisa ligar para alguém e conversar sobre alguma coisa. Mas usar o tempo todo não é bom. Imaginem o que aconteceria se todo mundo ficasse o tempo todo falando no celular em vez de falar uns com os outros. Meow Cupcake! Como você está? Quanto tempo! Candy, faz tempo mesmo. A gente devia marcar de se ver, amiga. Ou em vez de ouvir música ao vivo, só ouvissem música no celular? Hmm. Oh! Ou imaginem se todo mundo só jogasse futebol no celular em vez de o de verdade? E a bola ainda não se mexeu em 44 minutos! Uuuuuh! Que terrível! Não seria futebol de verdade? Vamos viver no mundo real em vez do celular. Obrigado, mamãe! Está uma delícia, mamãe! É um prazer, crianças. Vamos brincar! O Boris, o Dart e o Smudge ainda estavam grudados no celular novo do Chase. Eles não conseguiam largar. Gol! Desde a zero! Que demais! Eu tive uma ótima ideia. A gente tem que fazer eles brincarem com a gente em vez do celular. Mais um gol! Que demais! O que é isso? Smudge, vamos jogar futebol enquanto você espera a sua vez. Tá, pode ser. Já que o Dart e o Boris estão na minha frente para usar o celular... Gol! Nossa, como é divertido! Ah! Boris, eu vou brincar enquanto você se ocupa com o celular. Gol! Parece que eu venci, como da última vez. Então tá. Quem quer jogar agora? Hã? 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 Gol! Ah, uau! Um jogo de futebol de verdade. Pessoal, posso jogar também? Vem, Chase. A gente precisa de um atacante. Pega! Legal! Isso é ainda melhor do que no celular. Miau, mãe, sim, eu tô no parque. Nós todas vamos jogar futebol de verdade agora. Legal! Miau, 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 miau! Ah! 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 Bom dia, meus filhotes! Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve. Mas havia nevado a noite toda. E o escorregador estava coberto de neve. Hã? Cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez. Que demais! Miau, 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 miau! Miau, miau! É muito mais difícil do que escorregar no escorregador. Eu consigo ver ele desse jeito. Ha! Que tal a gente tirar a neve? Vai ser fácil! Vamos lá, pessoal! Ah! Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam. Ah! 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 O verão vai chegar antes da gente terminar. Papai! Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor. Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard. O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descenda! Quero andar snowboard no escorregador. É, um snowboard precisa de um morro muito maior. O escorregador não é grande nem seguro bastante. Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador. Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores. Estou indo à academia. Se a neve encobriu o escorregador, por que não brincam de... outra coisa? Mas os kitty cats não queriam brincar de outra coisa. Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve, a neve derrete! Mas e se o sol derreter o escorregador junto? E se a gente pegar... uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho! Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve. Tem um escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme. Aí a gente rola no escorregador pra levar a neve. Que ótima ideia! Essa bola de neve ficou enorme. Agora só precisamos rolar. Empurra! 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 Quem é? Que estranho, não era ninguém. Agora o escorregador estava mais soterrado ainda. Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora. Eu tive uma ótima ideia. Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei! Aquele é o snowboard do papai! Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito pra andar em cima de neve solta. Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada, mas brincar com vocês parece mais divertido. Com licença! Legal! Esse morro enorme é perfeito para snowboard. Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz. Morros de neve podem ser montanhas de diversão, mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto. Escritório de livros! Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o papai ler um livro pra eles. Eu quero um livro lindo de princesa. Mas quero cheio de piratas. E também cheio de cogumelos. Tá, então um livro de princesas, um sobre piratas e a enciclopédia de cogumelos. Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas. Ah, por favor! E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas. Mas de cogumelos pode ser, né? Ah, não! Por favor, de novo não! Então vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos. Vamos ser escritores de livros! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! A gente vai criar a história. E aí o papai vai escrever pra gente. Ei! Só que escrever livros não é uma tarefa fácil. E o que nós vamos escrever? Ei! Ah, já sei! A gente não consegue pensar em nada, papai. É preciso inspiração para escrever um bom livro. Inspoiação? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada. Ah! Eu tive uma ideia. No meio da floresta... A gente começa na lua e tem uma luta e a gente vai fazer uma batagem de cogumelos. Ah, a gente vai fazer uma batagem de cogumelos. E depois... Não funciona assim. Um de vocês começa e aí o outro continua. O papai tem razão. Eu começo, então. No meio da floresta, tinha um lindo... Cogumelo! Né? É claro que não. Melhor um castelo. O lar de uma princesa inteligente. Ela ficava na torre olhando ao redor. Na torre olhando ao redor? É um bom início. É a minha vez. E do nada o castelo foi atacado por... Cogumelos! Ah, não. Cogumelos não, porém. Piratas. Ah, então tá bom. Oh, ho! Os piratas pegaram o castelo e levaram com eles no navio. E aí a princesa olhou para fora da janela e viu um enorme... Cogumelo! Oceano Melo! É! Qual é? Por que teria um... Oceano Melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas, então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom, o que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Ah, seus filhotes decidiram se tornar escritores. Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata. Precisamos de alguma coisa bem legal. Parece legal. Pode abrir isso para mim? Já sei, vocês podem usar um... Ah, enorme cogumelo. Ah, é exatamente o que eu disse. O cogumelo gigante quer afundar o navio. Para a esquerda, Amarujo. Agora para a direita, Amarujo. Esquerda. Para a direita. Esquerda. Para a direita. Cuidado, o cogumelo está chegando. Piratas, prepare-se para atacar o cogumelo gigante. Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal, não é? Ei, eu tive uma ótima ideia. Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa. Um cogumelo cozido não afunda o navio. E os piratas derrotaram o terrível cogumelo. E fizeram amizade com a princesa inteligente. E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano. E fim! O conto da princesa dos piratas e cogumelos. Mas que história legal! Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido. É o cheiro da minha sopa de cogumelos. Meus escritores, venham almoçar. Legal! Miu-au, 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 miu-au! E depois do delicioso almoço, o papai imprimiu uma cópia de A Princesa, O Pirata e O Enorme Cogumelo do Mar. Escrito pelos Kirikats. Gatinhos Mergulhadores Um dia, o papai levou os Kirikats para visitarem o vovô, que trabalhava e morava em um farol. Olá, meus netinhos! Oi, vovô! Miau, meu filhote! Você pode ficar lá na fábrica. Nós aqui vamos nos divertir. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! O oceano está bem calmo hoje. O que é ótimo, porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água. Do que o vovô está falando? Ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não estou vendo nenhum submarino. Ei, vocês estão prontos? Está na hora do mergulho! Espera aí, hora do quê? Do mergulho! Nós vamos mergulhar debaixo d'água. Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que têm ar dentro. Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho. Não vai ser difícil de se mexer? Não. Vocês vão usar pés de pato. E também vão usar esta fina roupa de borracha. Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar. Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo. Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial que fica perto daquela pedra ali. O último a entrar é o mané. Vamos lá! Gatinhos, estou esperando. Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma. O monstro do mar mordeu a minha cauda. Pudding, isso é só um cirizinho. Não é nada demais. Voltem para a água! Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô. Quer saber, Pudding? Tem razão. Eu estou contigo. Debaixo d'água, não tem como se bronzear. Bom, tudo bem. Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho. Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô para dar uma olhada em volta. Nossa, olha só as montanhas! E aqueles passarinhos! Aí, deixa eu ver! Eu também! Sai fora! Eu quero ver! Eu ainda não terminei! Ah! 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 Ah, não! O vovô vai ficar furioso! Ah! Eu tive uma ótima ideia! A gente pode mergulhar para procurar! Ah! Essa é uma ótima ideia! Entrem na água! O vovô ficou de olho nos kitty cats. Muito contente deles terem descoberto que mergulhar pode ser muito divertido. E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais! Olha o que a gente achou! Eu achei uma moedinha de ouro, olha! Eu achei essa linda concha! Oh! Esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar! Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho! Oh! 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 Ei, vovô! Por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela! É muito bonito! Hum! Tomem! Coloquem na orelha! Mergulhos não são fáceis de fazer. Mas os kitty cats aprenderam que se você não desistir, pode achar coisas muito maravilhosas! A viagem do papai Um dia, o papai disse que tinha que fazer uma viagem de negócios em outra cidade. Olhem a minha passagem de trem! Ele sai às três horas! Eu vou a um congresso de confeitaria! Ah! Isso é tão maravilhoso e incrível, meu amor! Ah! Não temos muito tempo! Precisamos fazer as suas malas! Olha só! Eles estão correndo feito malucos! Mas é claro! É muito importante fazer as malas para uma viagem de negócios! Você não pode esquecer de nada de que vá precisar! Nós temos que ajudar o papai a fazer a mala e ele não vai esquecer nada de importante! Vamos lá! Miu-au! 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 Tá legal! O que o papai vai precisar levar? Coisas de banho, né? Escova de dentes, toalha, touca de banho, sabonete e esponja de banho, secador de cabelo! Não dá para esquecer isso aqui! O papai sempre leva o patinho de borracha com ele! Isso! Agora precisamos de coisas para comer e dormir! Também precisamos de coisas para ele fazer o jantar! Alguns pratos, garfos, colheres, copos, um travesseiro... E uma chaleira, caso ele precise fazer chá! E para o chá, precisa de geleia! Geleia de amora ou de morango? Por que não as duas? Nossa! Quase esquecemos os guardanapos! Ele vai precisar de roupas quentes, como suéter e cachecol, se o tempo esfriar! E um guarda-chuva, por causa de chover! E pés de pato, se ele quiser nadar! E um colchão inflável, se der alguma enchente! Legal! O que mais a gente coloca? Os Kirikets pensaram muito em todas as coisas de que o papai precisaria! Agora a gente precisa fazer todas as malas! Quase lá! Agora eles só precisavam fechar todas as malas! Legal! Somos demais! Fizemos as malas do papai! Papai! Que isso? Nós estamos de mudança? Fizemos as malas do papai, agora que ele está pronto! Ah, nossa! É muita gentileza, meus amores! Mas não é muita coisa para uma viagem de dois dias? Olha, eu tive uma ótima ideia! Vamos tirar as coisas de que você não precisa e colocar só as que você precisa mesmo levar! E todas as coisas que o papai realmente precisava couberam em sua maleta! Agora estou pronto para ir! Ah, nossa! Só falta meia horinha para o trem sair! Só vou pegar a minha passagem... Ah! 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 Meus bigodes! Eu perdi a minha passagem! Tudo bem! Fiquem calmos! Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai! Ah! Legal! Eu achei a passagem! Obrigado, mas agora já é tarde demais! O meu trem acabou de sair! Perdi minha viagem de negócios! Ah, não! E a gente trabalhou tanto para fazer as suas malas! Hum! Ainda bem que as malas já estão prontas com antecedência! Porque o seu trem só sai amanhã de manhã, meu amor! O quê? Parece que você confundiu a data! Ah! Eu confundi mesmo! Que tonto que eu sou! Quer dizer que o papai vai fazer uma viagem de negócios? Legal! Miau! 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 Já que o papai já estava pronto para a viagem, ele não precisou se apressar e pôde passar uma ótima noite com seus filhotinhos. A colheita! Um dia, a mamãe e o papai levaram os kitty cats para visitar a vovó no interior. Vovó! Miau! Oh! Bem-vindos, meus queridinhos! Você foi brincar com a gente o dia todo como na última vez, não é? Isso! Tchauzinho, crianças! Tchauzinho! Brincar! Nós vamos brincar, sim. Mas antes, eu tenho que cuidar das plantações que estão nascendo no meu jardim. Olhem quantas coisas eu plantei. Maçãs, cenouras, morangos, flores. E eu preciso cuidar de todas elas. Eu tive uma ótima ideia. Vamos ajudar a vovó com o jardim. Assim, ela vai terminar mais rápido e vai poder brincar com a gente. Que demais! Iu-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au! Levanta a patinha, quem tá se divertindo. Se alegrem, crianças. Depois disso, nós vamos tirar as ervas daninhas e regar todas as flores. Se a gente fizer tudo isso, não vai dar tempo de brincar. Talvez seja melhor pular alguma coisa, tipo ficar mexendo nessa terra. Mas cavar o solo é muito importante. Só se planta batatas em solo fofo. Não tem outra maneira. Ou você deixa o solo fofo, ou vai ser como plantar batatas em concreto. O que é impossível, aliás. Que tal pularmos a parte de tirar as ervas daninhas? Mas ervas daninhas acabam com o canteiro. Imaginem se a mãe de vocês decidisse parar de cortar o cabelo sem que vocês percebessem que o cabelo dela tomaria conta. Oi, amoreco. Socorro! Que tal a gente... Esperar chover de novo em vez de regar tudo agora? As plantas precisam de água todos os dias, assim como nós. Já pensou se seu pai decidisse esperar chover para tomar o próximo banho, hein? Tô limpinho! Nossa! As plantas precisam mesmo de nós para conseguir sobreviver. Nós temos que cuidar das plantas. É a coisa certa a se fazer. Eu vou direto até o canteiro e vou tirar todas as ervas daninhas. E eu e o Puddin vamos tomar conta do solo. Hora da chuva artificial. Gostaria de uma aguinha, senhora macieira? As cenouras estão tomando banho. As suas folhas vão ficar tão limpinhas, moranguinhos. Isso vai fazer todas as flores se abrirem. Os Kirikats ficaram tão entretidos com o jardim que até esqueceram de brincar. Ou quase. Ufa! Vocês são ótimos ajudantes. Agora que o jardim está pronto, podemos brincar? Ah, é claro, sim. Mas vamos brincar de colher. É uma brincadeira divertida. Ah, é muito divertida e também ajuda muito. A vovó e os Kirikats se divertiram muito colhendo os frutos e lavando com água bem limpinha. E chegou a hora de experimentarmos tudo o que conseguimos. Que demais! Vai ser bom descansar um pouco da brincadeira. Nossa, eu adoro morangos. E foi tudo com o trabalho de vocês. Muito obrigada. Vocês são os melhores gatinhos do mundo. Que demais! Milau, 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 milau. Ah! Nossa, vocês devem ter brincado bastante, né? Parece estar cansadinhos. É. Eu acho que não vamos precisar contar histórias de dormir hoje à noite. Podem trazê-los sempre que quiserem e podem ficar também. Tem algumas brincadeiras que quero muito brincar com vocês. Ah, é. Como aquela brincadeira de pintar o celeiro ou de brincar de cortar lenha. Eu tive uma ideia de brincadeira nova. Quem vai dormir primeiro? Eu venci! Os Kirikats fizeram uma colheita incrível e tiveram um dia maravilhoso.